Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mariane Correia e esse daqui é o Luca, que é o cachorro da minha amiga, que a gente está babysitting essa semana. E hoje eu tô super animada porque... Meu Deus, Luca. Hoje eu tô super animada porque amanhã eu fico de férias, primeiras férias do ano, e eu vou estar indo pra Florida visitar minha mãe. Então eu decidi filmar esse vídeo fazendo a minha mala minimalista. Então eu consigo uma passagem bem barata e eu só posso levar uma mochila, mas realmente é tudo que eu preciso. Eu vou ficar lá por sete dias, eu sei exatamente o que quero fazer quando for pra lá. O que ajuda realmente a fazer uma mala menor é ir pra uma viagem com intenção, sabendo o que você vai fazer, o que você vai precisar. Então o meu plano é dormir bastante, eu quero fazer bastante exercício e só isso, só quero ficar em casa. Então eu vou levar uma roupa de academia pra cada dia. O Luca tá aqui curtindo. Deixa eu mostrar pra vocês o que ele tá fazendo. Eu vou levar uma roupa de academia pra cada dia. Por favor, eu vou levar duas roupas de academia pra cada dia, que o meu plano é malhar uma vez por dia na academia, que tem lá, e depois uma vez por dia dar uma corridinha de 20 a 30 minutos, bem leve. Também quero ir pra praia bastante, eu vou estar indo pra Flórida, lá as praias são lindas, então eu quero levar um biquíni, um pijama e algumas roupas de malhar. Então vamos lá pegar minha mochila e escolher as roupas que eu vou levar. Já separei tudo na cama, tudo que eu quero que caia dentro da mochila. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze partes de baixo, tudo calça e short pra eu poder ir pra academia e correr todos os dias. Aqui eu tenho sete tops que eu vou ter que lavar. Eu tenho sete partes de calcinha e também tenho, tinha sete meias, mas o Luca jogou as meias no chão e espalhou as minhas por lá, mas tudo bem. E tenho, deixa eu ver quantas blusas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito. Ali é meu biquíni, ali é o meu pijama e aquilo é uma bolsinha que você pode botar o celular quando você vai correr e você vai botar na cintura. Deixa eu mostrar pra vocês, porque é super legal. E aqui a roupa que eu tô planejando ir pra academia e se eu quiser sair, essa vai ser a roupa que eu vou ter que usar, que eu só tô levando uma roupa de saia, que é essa blusa aqui, que é parecida com a que eu tô usando agora. E vocês já conhecem essa bolsinha dos meus outros vídeos. E essa calça branca, porque eu amo calça branca, como vocês já sabem. E esse sapatinho aqui que é super fofo e fácil de usar. E essa bolsa aqui combina com quase tudo. Aqui, outra coisa que eu tô levando vai ser o meu laptop de trabalho, que é um documento que eu uso bastante no trabalho. Um caderno, calculadora, dois lápis e uma caneta. Aqui é a minha carteira. E aqui é o meu laptop pessoal, porque eu quero fazer bastante reflexão nessa viagem. Eu quero escrever bastante, pensar bastante sobre a vida, fazer perguntas difíceis. E também, se eu filmar alguma coisa com a minha câmera, eu tô levando esse tripé pequenininho aqui. Com a minha câmera não, com o meu celular, porque eu não vou levar a minha câmera. E depois eu posso usar o computador no meu laptop para editar. E é só isso. Cara, eu acho que é coisa demais, né? Falei só isso, mas é bastante coisa. Vamos ver se vai caber tanto na mochila ou não. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se tudo vai caber em uma mochilinha só, ou se eu vou ter que deixar algumas coisas de lá. Então aqui está a hora da verdade, gente. Minha mochila está explodindo de cheia. Quase tudo deu dentro. Menos duas blusas e uma, duas, três três calças e um short. Então vou ter que lavar a roupa mais lá ou eu posso ir para a academia e correr direto antes de tomar banho, ao invés de ir para a academia meia de manhã e correr à noite. Eu posso fazer de uma vez só ou só malhar uma vez. Mas nós vamos ver. Mas estou super animada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo bem grande! E até mais! Eu vou falar que eu não sei! Tchau! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Dog, dude! Dog, dude! Peguei, ciai, 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 ciai. E aí, eu vou colocar a roupa mais